Oi pessoal, paz e música. Hoje nós vamos entoar o Salmo 51. Salmo 51 Meu Pai, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Cria em mim um coração que seja puro. Dá em mim de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de Vossa face, nem retirei de mim o Vosso Santo Espírito. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará Vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Amém. Amém.